Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Patrícia e vim explicar para vocês mais uma videoaula bem bacana, um tema bem facinho, uma explicação rápida e prática. Quer ver? Mas vamos aprender um pouquinho agora sobre estudo dos polígonos. Quem é esse camarada chamado polígono aí, gente? Todo mundo fala, 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 ninguém fala como que ele é. Quais são as características? Então, bora lá ver, presta atenção que você vai aprender rapidinho. Polígonos, a gente trabalha com figuras no estudo da geometria, que é parte da matemática, certo? Mas quais as suas classificações? O que que ele tem de característica? Veja só, pode ser considerado um polígono somente as figuras que tem segmentos de retas, então não pode ter curva. E essas retas têm que formar uma figura fechada, tá? Então, eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Aqui nós temos uma figura, segmento de reta, tudo fechadinho, é um polígono? Sim. Um losango aqui, ó, tudo fechadinho, tudo retinho, é um polígono? Sim. Essa figura, todos os segmentos são de retas, está toda fechada, é um polígono? Sim. Agora aqui, nananina não, tem segmentos de retas, tudo mais, mas olha o espaço aberto, então fora, amigão. Não pode entrar no grupo de polígonos, embora seja uma figura, um segmento de retas. Mas está fechado? Não está? Então, não pode. Bom, quando a gente trabalha com polígono, tem também uma classificação chamada, porque ele pode ser convexo ou não convexo, ou côncavo, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês quanto que a gente pode determinar que o polígono é um polígono convexo. Se eu colocar qualquer dois pontos, quaisquer dentro da figura, e eu ligar o segmento a ele, e todos os segmentos ficarem dentro da figura, ele é convexo. Então, se eu ligar um ponto aqui e aqui, está tudo dentro da figura. Se acontecer de eu ligar algum pontinho a outro e o segmento passar fora da figura, já é não convexo, tá? Então, não entra mais para o grupo dos convexos e não convexos. Existem alguns elementos importantes no polígono, por exemplo, vértices, os lados. Então, quem são esses vértices? Toda vez que a gente vai formar um polígono, a gente, então, tem que ter os segmentos de reta, tá bom? Como eu já falei, se eu tivesse uma figura nesse sentido aqui, ó, estava fora também, porque tem uma curva. Não pode, né? Aqui nós temos um triângulo formado por três lados e os segmentos de reta. Toda vez que se unem os segmentos de reta, onde acontece essa união, nós chamamos de vértice. É o vértice do meu polígono. E esse segmento de reta é o lado, tá? Que forma a figura do meu polígono, tá bom? Dentro, nesse espaço entre um segmento de reta e o outro, aqui, ó, oposto ao vértice, nós chamamos de ângulo. Esse ângulo pode ser interno, vou colocar aqui, ó, quando que é ângulo interno? Quando tá dentro da figura, né? E quando que é ângulo externo? Quando eu tenho que completar e o ângulo formado fora, tá? Então, fora da figura, o ângulo é externo. Tudo bem? Então, esses são alguns elementos que nós temos no polígono. Seus vértices, seus lados. Essa parte plana aqui seria a área, tá? E esses ângulos, a gente tem o nome polígono que já indica, poli indica vários ângulos, que é os gomos lá, ângulos. Então, dependendo de quantos lados tiver o meu polígono, ele vai ter o quê? Vários ângulos. E de acordo com os lados, eles recebem nomes diferentes. Eu vou colocar pra vocês, tá? Dá uma olhadinha agora. Então, aqui, ó, coloquei pra vocês na lousa a classificação de cada um de acordo com os nomes. Não, vou colocar todas, mas vocês vão ter uma ideia dos nomes de acordo com a quantidade de lados. Quando a figura tem um lado, né, ou dois, não é uma figura de um polígono. Então, começa a partir de três lados, tá? Que aí nós chamamos de triângulo, que eu desenhei lá pra vocês. Quatro lados, quadrilátero. Depois eu vou falar um pouquinho só dos quadrilados, porque eles têm uma subdivisão, tá bom? Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, epitágono. Oito lados, octógono. Nove lados, eniágono. Dez lados, decágono. Onze lados, um decágono. Doze lados, do decágono. Aí, com quinze lados, peitadecágono. Então, os nomes meio trava-língua, né? E vinte, icoságono, tá? Então, olha que bacana. O polígono, cada um tem o seu nome específico de acordo com a quantidade de lados que ele tem. E ele tendo todos esses lados aqui, ele vai ter vários ângulos. Por isso o nome, tá? Polígamos, vários ângulos. Tudo bem? Espero que tenham gostado, aprendido. Tá bom? Entra lá no canal, participa junto com a gente dos estudos. Dá uma curtida no vídeo, se você gostou. E até o próximo.